Vamos embora rapaziada, mais um draft começando aqui já com o Pelé, ele mesmo, veio Cruyff, veio Nesta, veio Gaincha, mas vamos escolher o grande Anderson Thaliska, não, tô brincando, vamos de Pelézinho, mas o Anderson Thaliska é bom jogador sim. Olha só, peguei uma tática super ofensiva, eu não gosto de jogar nessa tática, mas era melhor que tinha ali disponível, problema nessa tática, não é que ela é ruim, problema sou eu, eu sempre falo pra vocês isso. Eu sou ruim demais na defesa, esse é um grande problema, então quando essa tática que tem aqui vários atacantes praticamente, se liga, e só 3 zagueiros, e aqui nem é volante, é meio campo central, me quebra muito, mano, e aí o ataque tem que ser muito bom pra compensar, tipo, eu posso até ganhar, mas eu tomo muito gol, então o ataque tem que ser bom, porque eu vou tomar muito gol, basicamente isso, mas já deixa o like, se inscreva no canal e vamos pra cima pra mais um draft, já temos o Pelé lá, acho que agora eu vou de Cruyff, acho que o Cruyffzinho vai juntar aqui, a gente, olha, se aparecer depois mais um atacante, Aikon aqui, a gente já tem um trio de Aikon na frente, maravilhoso, e agora, hum, Pires, Ginola ou Mudrick, o homem de 100 milhões também lá do Chelsea, interessante, ele é o mais rápido de todos, o Ginola é um monstro, né, esse é o problema, então eu vou botar o Ginola aqui, Mudrick, com todo respeito, mano, mas o Ginola é um monstro, na direita, plata, mas vou botar o Saka, tá saindo algo interessante, mas o mais problemático vai ser a defesa, Porque olha só, tá aparecendo muito jogador bom aqui, e aí na defesa vai vir uns caras meio, meio mais ou menos, eu acho, eita, Casemiro, boa demais pra nos ajudar aqui defensivamente, agora, Éder Militão, Tote, Van Dijk, aí, ó, tá vendo, é isso que eu tô falando, aí vai ser um problema, tem que ser uma defesa boa, hum, não tá legal isso aqui não, hein, botei o Tomori no time, mais um zagueiro, tem que vir, isso, e isso, isso, Éder Militão pra salvar a gente, Então, beleza, a gente tem um time ok, quer dizer, um time médio pra, um time bom, vai, vamos pegar o goleiro agora, e agora vai ser o Meslier, porque sempre quando, nossa, tudo bem que o Meslier tem uma outra cartinha melhor, né, pegar o Pepe Reina, seguinte, teremos que mudar aqui, um zagueiro pelo menos, o Tomori aqui dá, ele é bom, eu acho que ele aguenta aqui o negócio, e um atacante, e aí a gente tem um time ok, né, mas se aparecesse outro meio campo central também seria interessante, vamos lá, goleiro reserva, Boa, ai, olha aí, ó, isso que eu tô falando, mano, que sorte, hein, rapaz do céu, que sorte, esse goleiro é bugado, esse goleiro é bugado, pelo menos no draft ele é, Hakimi de lateral direito, seria interessante se algum deles jogasse de zagueiro aqui, né, mas não vai ter ninguém, então vamos botar o Hakimi pro time mesmo, zagueiro, Odoni aí, Campbell, não, é o Campbell, é o Campbell, veio pra salvar todo mundo aqui, então, vazou isso aqui, Campbell na zaga, Éder militão e Tomori, já deu uma ajeitadinha, já deu uma ajeitadinha, um atacante agora, hein, só que aqui não vai aparecer atacante, aqui vai aparecer ainda meio campo central e volante, Tio Ameni, vai ser banco, opa, opa, Phillips, isso, tem o McAllister também, hum, e ele é meio campo central, hein, mas eu acho que eu, gente, eu acho que eu vou de Phillips, por quê, mano, você precisa de um cara ali mais defensivo, né, já tem um Casemiro, mas precisa de dois, porque o time é muito ofensivo, então ele já entra aqui, ó, já vai dar um jeito aqui, esses dois aqui, vão ter que jogar muito, vão ter que jogar muito, mas é isso, já temos dois meio campos centrais e volantes, vamos dizer assim, né, são mais defensivos mesmo, Insigne nem vai jogar, mas vem pro time, e agora é torcer pra vir um atacante, hum, meu pai amado, veio até aqui o Thiago Silva, né, com todo respeito, mas olha isso, cara, olha isso, mano, pode botar o homem aqui, opa, não, 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 aqui não, não, pera, 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 bota o homem aqui, mano, poderia até dar uma cartinha icon pra ele, tá merecendo ou não tá, do que ele tá jogando de bola nos últimos dois, três anos, sempre foi um grande jogador, né, mas, sei lá, nos últimos anos aí ele tá, cara, em um nível surreal, Temos nosso atacante, eu acho que a gente tá com um time bem legal, o que aparecer agora é lucro, temos Dembélé, temos o Griezmann, botar um Dembélé caso eu precise de uma velocidade lá no lado direito, ok, 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 hum, Toure e Nkunku, Toure também é interessante, hein, velho, também joga de meio campo central, volante, ele tem um físico bom e a defesa boa, ele sabe sair jogando legal com a bola, eu tenho o Nkunku também que é interessante, Mas, a gente tem o Pelé, o Cruyff e o Benzema, tá difícil pra ele, deixa eu pegar o Toure aqui, opa, cartinha diferente, Felipe Anderson, que cartinha linda, né, dessas novas aí das competições europeias, dedicação alta no ataque e na defesa, ó, a cartinha é bem doida dele, mano, tem um plata também, que interessante, pegar o Felipe Anderson porque a cartinha dele tá muito da hora, Ok, Diogo Jota ainda é alguma coisa, né, não é uma cartinha ruim, e pra finalizar aqui temos Caprali, eu vou começar com o Philips e não com o Toure, tá, mas se eu ver que eu precisar aqui de mais qualidade na saída de bola, o Philips pega um banco, vamos até comparar com o Toure aqui, ó, o Toure ganha em finalização, passe e condução, ok, aí eu vou começar mesmo com o Philips, Treinador, rapaz, nenhum treinador me deu um pontinho em trozamento, vamos botar o Ten Hag mesmo, e aí temos um time interessante, né, e esse trio aí é Real Madrid, Casemiro agora tá no Manchester, mas era do Real Madrid até pouco tempo, né, só pra vocês terem uma ideia dos caras brabíssimos do Real Madrid aí, não é à toa que ganharam a Champions passada, estão indo bem nessa Champions de novo, né, que os jogadores realmente estão em um nível absurdo, e vamos testar o time no campo, trio de ataque pesadíssimo e lendário, vamos ver o time dele, mano. Bom, nossa senhora, a zaga ali tá, 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 monstro, né, meio campo ok, o ataque monstro, começou, hein, nosso trio de ataque tá pesado e a defesa dele tá pesadíssima, boa jogada, ai, adiantou demais, cruzou lá atrás, não deu pro Pelé, ó, tá vendo aí, ó, Casemiro já ficou pra trás e o outro volante tava lá em cima, que isso, ganhou fácil de todo mundo, cruzou, militão, não, 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 minha zaga, pelo amor de Deus, cara, ele foi levando toda a velocidade, os dois volantes não existiram, Casemiro ficou correndo atrás, o Filipes nem sei onde tava, e pra piorar o militão errou o tempo da bola ali, velho, era dele essa bola, vamos ter um jogo, vamos ter um jogo, a gente chegou bem, bem mal, né, o Sané simplesmente destruiu o meu time, tá, sozinho, peraí vai passar, hein, xilicou, tirou bem, a zaga dele é muito monstra, né, ai, Filipes deu o bote errado, o Sanézinho que acabou que a gente segurou a bola, boa, boa, jogada boa, Pelé, Pelé, rapaz, Pelé sozinho, quase tomando, ó, Pelé, quebra pro fundo, nem, nem chance de Pelé pensar, o Juno lá, passou bem, tocou errado agora, né, mano, Passa, Pelé, ai, Pelé, não passou ali, Pelé ter dado opção, na bola, foi na bola, foi na bola, foi na bola, mano, foi muito na bola, sozinho o Sané, boa, mano, o Sané tá destruindo com a gente, impressionante, Impressionante, pô, Adriano, então, foi falta, né, meu Deus do céu, tomou ele, tá, tomou ele, apareceu bem, Nossa, até o Benzema se desesperou comigo, eu cortei pro meio pensando que ele ia conseguir chutar, ele é um trator pra virar, mano, ele corre bem, mas é um trator pra virar o corpo, Que que foi isso, que demora, bom jogado, tocou mal o Juno lá, mano, nossos toques estão muito ruins, boa recuperação, faz o gol, Benzema, isso, boa, empatamos, Tamo jogando contra o Ovo, olha o nome do time ali, Ovo, 1x1, dá pra virar esse jogo aqui, vai, que isso, como que essa bola passou? Agora, uuuh, trio de ataque brilhando, Cruyff, Benzema e Pelé, que isso, gente, trio de ataque pesado, 2x1 viramos, A gente conseguiu virar o jogo, mas vocês viram os perigos que a gente sofreu nesse primeiro tempo, porque eu não sei jogar com essa estática aqui, mano, bizarro, né, é trabalhar essa bola, isso, isso, é trabalhar essa bola, Olha lá, ó, 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 meu Deus, não podia perder, Ginolazinho, não podia ter passado pro Benzema, Benzema, ih, Benzema já dribou o primeiro, boa, Pelé tentou girar, tentou chutar, não deu, travado, ai, escapou bem dos dois, isso, Vai, Benzema, vai, Benzema, golaço, golaço, Benzema destruindo, Olha o Pelé passando, ó, boa, Que isso, Benzema, ai, brinquei demais, vai, 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 isso, recuperação absurda, Agora, Pelé, pegou o goleiro, velho, Ó o Kemp, meu, pegou, Benzema vai brigar, nossa, Operação, que isso, Robô, Pegou de novo, Girou bonito, Éder militão, não deu, Versão nossa, não tá deixando de jogar, Nossa, Benzema, Benzema, 4, 4, Benzema decidiu brilhar, 4x1, Nossa, amigo, desistiu, hein, que beleza, Segundo time aí, ó, Brabinho, Vamos lá, mano, a gente teve dificuldade pra encontrar o jogo no jogo passado, né, Pra encontrar uma boa maneira de jogar no jogo passado, mas, Vamos ver se a gente já encaixa de cara agora, Saco já foi, Nossa, saco, Andou bem, Ai, na hora do passe só errou, Vai Kemp, meu, Isso, monstro sagrado Kemp, Quase tomamos, Descantei, O Casemiro tá na bola, hein, Cabeçou, Nossa, Que isso, Esse cara veio pulsando atrás do Benzema, Foi driblado agora, Vai sacar, Vai, 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 Agora, Oxi, Era o Nessa passando aqui, Nossa, Sacar agora, Andou bem, Hum, Não deu, Olha o Cancelo, Que bolão, hein, Quem é esse cara aí, Kemp, meu, Boa, Conseguiu achar o chute ainda, né, Descanteio, Onde ele vai mandar essa bola, Demarcação, Isso, Bora o Ginolá, Ai, Passe horrível o Ginolá, Quebrou a gente agora com esse passe, Mas perigoso, Tem uma geradinha, Tem o Militão aqui, O Militão foi mestre agora, Saiu dessa pressão dele aqui, Isso, Pelé, Pegou o goleiro, Tiro desse aqui, Uma roupa, Como? Quem não faz, Leva, Pelé não fez, Diaby foi lá e marcou, No lance seguinte, Praticamente, Que isso? Mano, Que que foi isso, Velho? Hum, Essa bola não podia passar, Caramba, Que é que eu tava em cima, Tem que tirar daí, Boa, Rapaz, Você tá ganhando essa, Não, O juiz acabou, Vamos lá em busca, Do empate pelo menos, No segundo tempinho aqui, Boa jogada, Ai, Tá impedido, Que pena, Mano, Logo vi que o Pelé, Não tava indo pra bola, Ia xingar o Pelé de tudo aqui, Mano, Ele tava saindo, Da direção da bola, Com gol aberto, Rapaz, Que que foi isso, Gente, Que mergulho estranho do goleiro, Cabeçada pra fora, Jogadaça do Pelé, Um golaço, Golaço, No saca, Mas o Pelé ali, Simplesmente humilhou todo mundo, Né mano, Finalmente furamos essa barreira dele aí, Que tá tensa, Tá, O Nessa tá jogando muito, Aquele Nuno Mendes ali, Tá, Muito brabo também, Tá ganhando o Pelé, Todas na corrida, Boa recuperação do time, Opa, 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 Parece que o Cruyff escondeu a bola do nosso marcador ali, E o Benzema mandou pro gol, Trio de ataque brilhando de novo, Boa recuperação, Pelé e Nessa, Benzema tem que dar opção, Escapou, Benzema, Uuuu, O trio de ataque reina, E dá uma cartinha icon pra esse Benzema, Ele merece já, Ele merece, Nem aposentado é, Mas merece, Tá maluco, Velho, Que apelão, Velho, Que bolão lá, Dá uma ajeitadinha, E, Gol, O Cruyff pedindo, Ó o Cruyff, Ó o Cruyff, Ó o Cruyff, Toma, Toma meu amigo, 4x1, Que isso, Nossa, Correu, Correu muito, Meu, Virou 1x0 pra ele, Primeiro tempo, A gente termina em 4x1 no segundo tempo, O cara, Mano, Vazou, Simplesmente, Pelé, Benzema e Cruyff, E um trio de ataque lendário, Sim, Já podemos cravar que Benzema é lendário, Não tem jeito, Mano, Tudo que ele joga na vida real, Ele já é lendário, E aqui, Ele mostrou que ele também é lendário, É isso, Tamo junto, E até o próximo vídeo.